Ah, se eu soubesse... Se eu soubesse, eu estaria aí, Juliana Rosa, Economia com você. Eu vim pra essa sala... Você viu que eu vim pra uma sala mais aconchegante pra poder falar com você? Você percebeu? É, tá lindo. Você achou bonita? Achei bem... Eu acho que eu moraria aí. Não sei se é muito suntuoso, mas parece bonito esse pedaço. Mas se você não gostar desse ambiente, tem outros ambientes nessa casa, entendeu? Esse é um dos ambientes. Vários aposentos. Tem vários aposentos. É aqui, pra você ter uma ideia, a gente acaba consumindo de 10 a 20 litros de produto de limpeza nesse ambiente aqui em que a gente tá, por dia. Por favor. Juliana, antes a gente fala... Só bom dia, é uma pessoa séria, né? Parece uma pessoa séria, né? Ó, quem vê, pensa. Juliana, antes da gente falar do tema que você vai abordar, eu assisti o Canal Livre com o Luiz Marinho e eu fiquei... E depois de assistir o Canal Livre com o Luiz Marinho, foi que eu construí o... O que eu acabei dizendo hoje na abertura do programa, que eu achei o governo Lula, acho que o governo Lula tá perdidinho da Silva. O que que é isso? Na agenda das coisas obrigatórias, ele vai andando numa velocidade necessária. Mas é a agenda que os outros puxam. É o teto, né? O arcabouço, é a reforma tributária. Os outros é que tão puxando. O governo vai lá meio... Na agenda de bater no Bolsonaro, a agenda do retrocesso, é o tempo inteiro, e aconteceu isso no Canal Livre. E na agenda do retrocesso, ela tá crescendo. É o MST versus o agronegócio. É discutir de novo a Eletrobras. E ontem, vocês trataram, e você em particular apresentou um dado pro Luiz Marinho, que ele questionou como se o seu dado fosse falso, quando na verdade o seu dado era verdadeiro. Ele atribuiu à reforma trabalhista o mau momento do emprego no Brasil. Ele ignorou 2015, 2016 com a recessão, ele ignorou a pandemia, ignorou tudo e disse, olha só, nós no governo Lula saímos de 22 milhões de carteiras assinadas pra 44, 42, sei lá, e agora estamos com 44. Olha só o que foi o governo Temer e Bolsonaro. E você, depois que ele deu a resposta, trouxe alguns dados pra mostrar que a reforma trabalhista tinha contribuído com o mercado de trabalho, dados objetivos, objetivos, né, que você inventou, e ele veio com poesia pra dizer que os dados não faziam sentido. Não sei se você notou um certo comportamento de salmão e saboado do ministro do Trabalho. Eu queria te ouvir sobre isso antes da gente falar do assunto de hoje. Ah, não, com certeza. Oi, Neg, boa tarde pro nosso ouvinte, que ainda não dei. Boa tarde aqui pra Débora e o Fábio que estão aqui comigo, pertinho. Oi, Neg, o que eu queria entender é porque vários especialistas, não é um só, né, falam que o mercado de trabalho tá surpreendendo pra cima. Todos os dados já vêm mostrando isso ao longo do ano passado todo. E uma das explicações é a reforma trabalhista, porque permitiu a formalização de trabalhadores que trabalham só fim de semana, por exemplo, num restaurante, né, momento de maior movimento num clube, por exemplo. Então, se tirou da informalidade e colocou na formalidade muita gente. Aí o que ele tava questionando era que os salários estão muito baixos, há uma precariedade e tal. E aí eu acho que são duas questões diferentes, né, uma é as pessoas que têm o trabalho intermitente, porque faz parte da natureza de alguns negócios, e outra é aquela questão dos aplicativos, né, que é uma questão importante realmente de ser discutida, porque você não tem nenhuma proteção, você não tem um mínimo ali de segurança, de segura, a pessoa fica doente, tem um acidente. Então, esse ponto é importante. E lembrando só uma coisa, né, e que os aplicativos não são fruto da reforma trabalhista, né, aliás, não tem reforma trabalhista nos lugares de onde vieram os aplicativos, eles foram importados os aplicativos pra cá, a lógica de aplicativos, né. E ele sugeriu o aumento de trabalho análogo à escravidão decorrente da reforma trabalhista. Achei aquilo um aumento máximo de responsabilidade, não, Juliana? É, pois é, porque ali ele nega que a reforma trabalhista tenha ajudado a gerar mais emprego formal, e fala exatamente que toda, falou até do análogo à escravidão, né, o trabalho análogo à escravidão, mas isso realmente não bate com os dados, eu acompanho muita gente séria que estuda mercado de trabalho aqui no Brasil, e a gente consegue ver que pode ter, obviamente, algumas melhorias, mas você tem muito risco de retrocessos também. Então, é importante, se tiver, às vezes, uma regra que dificulte a contratação, que fica muito caro, no final das contas, não vai ter contratação, vai ter informalidade, as pessoas querem ter carteira assinada pra ter a segurança da carteira assinada. Então, isso aí realmente não bate com a realidade, né? Eles entendem, na verdade, com cabeça de sindicalista, de quem sempre lidou com categoria organizada, com carteira de trabalho e força política, que se você tiver força política pra impedir a demissão, você vai manter os empregos. Na verdade, você vai evitar a contratação. Bom, assunto de hoje, fundamental, parte da agenda imposta ao governo, necessária ao governo, depois do assassinato do teto de gastos, tem que surgir alguma coisa, tem a construção do arcabouço, das regras fiscais que estão em discussão, e você tem novidades aí sobre como é que está o andamento, expectativa de votação, prazos, o que a gente pode esperar. Tem alguns prazos limites, né, Juliana? É, a grande expectativa, Aineg, na economia, mercado financeiro, as empresas, é entender o quanto que essas regras vão ser ajustadas pra poder dar mais segurança ao arcabouço fiscal. Conversei com o relator, o Cajado, e ele me disse que, o Lira hoje falou também, né, no Band News TV, presidente da Câmara, que vai ter um aumento do que eles chamam de enforcement, que são regras mais duras pra poder garantir que o governo Lula vai aumentar a proteção social necessária, mas com responsabilidade fiscal, vai conseguir atingir as metas que estão sendo propostas, porque do jeito que está hoje, o único gatilho que tem pra assegurar a despesas é se as receitas frustrarem no ano, no ano seguinte o país gasta, o crescimento da despesa é menor, em vez de crescer 70%, cresce 50%, de qualquer maneira cresce. E alguns ajustes precisam ser feitos pelas contas dos economistas pra que as metas sejam cumpridas. Então, que tipo de medidas que o Cajado já falou? Por exemplo, suspensão de novos concursos públicos, não permitir concessões de novas isenções tributárias, proibição de dar ganho real de salários aos servidores. Então, tem que incluir algumas medidas pra poder dar uma segurança de que esse plano é factível, que esse plano de fato tem gatilhos que podem ser acionados caso as receitas caiam e os gastos precisam ser segurados. A partir dessas mudanças, Oineg, eu sinto que a gente vai realmente virar a página, a gente não aguenta mais falar de arcabouço, o país tem milhares de outras urgências e a partir desse pilar é que a gente vai construir o restante da casa, porque a questão da instabilidade fiscal segura a valorização da moeda, então a queda do dólar poderia ser maior, a queda da inflação e dos juros também. Então, é a partir desse pilar, por isso que é tão importante a gente estar acompanhando toda a negociação, a promessa é que o anúncio pra imprensa seja feito nessa terça-feira. Agora, eu acho interessante quando você fala em responsabilidade fiscal e o enforcement, que o Arthur Lira falou algumas vezes, no fundo é garantir a obediência, é você garantir que aquilo vai ser executado, ou seja, responsabilidade sem responsabilização não existe. Como é que você pode cobrar responsabilidade se não tem responsabilização? Então, no fundo, a gente tá falando de responsabilização fiscal, que é o que não tem nesse projeto, né? Não existe uma regra, o que o governo tem que fazer é escrever uma cartinha na proposta original do governo, é meu congresso. Nesse trimestre ou quadrimestre eu só consegui cumprir essa medida, na verdade eu gastei 12 era pra gastar 10. Desculpa, abraços Lula ou abraços Fefe. Não é? Basicamente é o que tinha no projeto do governo. E, pelo que eu tô entendendo, o congresso fala, desculpa, o cajado e as conversas que ele tá tendo, tá dizendo, não, para, pra ficar assim, isso daí não é nem teto, nem piso, nem nada, isso é uma baderna fiscal. E vai sair alguma coisa e você tá dizendo que amanhã a gente deve saber o que é essa coisa da responsabilização? É, tá muito frouxo, realmente. O professor José Márcio Camargo, eu escrevi um artigo outro dia, falando que parece uma carta de intenções, que não é um compromisso firme e crível, confiável, que traz segurança, é isso que o Brasil precisa. Olha, se no meio do caminho as receitas frustrarem, as previsões de receitas frustrarem, quais são os caminhos que o governo vai ter pra poder gastar menos e cumprir aquilo que tá prometendo, que é o equilíbrio entre o que se gasta e o que se recebe. É isso que vai trazer a confiança no país. Não adianta só falar que eles vão ter responsabilidade social com responsabilidade fiscal se os números não mostram que tem uma garantia pra que isso aconteça. Então, a partir dessas regras mais apertadas, se espera que realmente aí a gente tem, agora, o Eneg, a gente tem uma reação boa a partir de uma limitação que hoje é vista porque, pra equilibrar as contas, eles estão precisando muito mais de receitas do que corte de gastos. Muita gente fala isso, até nas redes sociais, muita gente fala pra mim, vem cá, eles estão tentando equilibrar as contas públicas arrecadando mais, não seria melhor eles cortarem gastos? Sim, inclusive, seria melhor do ponto de vista inflacionário do ponto de vista de crescimento. Mas, enfim, aquela coisa do é o que temos. Os especialistas em contas públicas falam que, se essas regras forem apertadas, que o aluno passa de ano com média 6 e é isso. Não vai estar longe de ser um aluno brilhante, mas hoje em dia o pessoal diz que a nota é 4. Então, tá em recuperação. Que coisa. E você acha que a gente vai saber amanhã, Juliana? Vamos esperar. Tá todo mundo nessa esperança. Oh, meu Deus. Amanhã talvez a gente saiba. Legal, vamos ver. É um talvez, né? É isso que irrita, né? Essa imprevisibilidade até na hora de discutir o projeto em si, né? Quanto mais na administração dos números. Bom, vamos acompanhar. Juliana Rosa, economia com você. Obrigadão por ter vindo ao estúdio aqui. É ótimo. Pena que eu não tô aí pra te receber. Mas, pelo menos, eu vim numa das salas aconchegantes aqui da minha. Eu não sei como definir, como o IBGE definiria isso aqui. Se é casa, lar. Vou chamar de lar pra simplificar.